olá eu sou josaphina catarina bom dia pessoal hoje eu quero mostrar um pedacinho da minha mini agrofloresta que estou fazendo nesse é um metro e meio por uns três metros eu tenho um pé de couve mantioca tem o peixinho da horta aqui eu tenho um pé de major gomes o beldrué gão tenho mais um pé de couve ali ó aqui ó é o que eu faço com o meu lixo orgânico eu venho aqui coloco o lixo embaixo daí e depois vem com umas folhinhas e tapo e daí deixo daí um dali um mês tá tá pronto aí posso vir e plantar ali já está adubado e aqui eu tenho um pé de nespera que já está grandinho e aqui eu tenho uma bertalha alba dois pezinhos que já estão assim nascendo eu tenho em outro lugar e daí ela vai vai nascendo daí lá eu tenho mais uma jorge gomes lá ó ali bertalha coração pezinho de bertalha coração tudo nesse nesse espacinho aqui ó aí aqui do lado tem um pé de pitanguinha do cerrado aqui um pé de a nona montana ou falsa graviola um pé de feijão labilabe vermelho que está crescendo nesse nesse toco aqui um pé de pariparoba bom para fazer chá e um pé de aritcum e assim eu vou trabalhando essa terra agora ela já está bem boa essa terra aqui ela era uma terra fraca mas agora estou colocando assim esses pedaços de madeira e folhas e daí vai apodrecendo e eu já estou notando a diferença está muito boa essa terra está ficando ótima ainda falta fazer mais um um trabalho mais ali naquele canto ali ó e daí ela fica boa mesmo para plantar e olha os cantos dos pássaros aqui está sempre assim todas as manhã essa maravilha esse canto mas está ficando bom isso aqui o tempo vai ficar ótimo faz pouco porque eu estou assim procurando melhorar essa terra e era isso só que eu queria mostrar para vocês curtir meu vídeo compartilha se inscreve no meu canal um abraço e tenham um ótimo dia então м eu vou mostrar para você